Devocional de hoje, a aliança de Deus com Noé, Gênesis capítulo 9 versículo 1 ao versículo 19 Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra Pavô e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues Tudo que se move e vive, servo já para alimento Como vordei a erva verde, tudo vordou agora Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis Certamente requererei o vosso sangue O sangue da vossa vida e de todo animal o requererei Como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu Porque Deus o fez homem segundo a sua imagem Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela Diz-se também Deus a Noé e a seus filhos Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência E com todos os seres viventes que estão convosco Tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos Como saíram da arca, como todos os animais da terra Estabeleça a minha aliança convosco Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio Nem mais haverá dilúvio para destruir a terra Disse Deus Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós E entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações Porém, nas nuvens o meu arco Será por sinal da aliança entre mim e a terra Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra E nelas aparecer o arco Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós E todos os seres viventes de toda a carne E as aves não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne O arco estará nas nuvens Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes E toda a carne que há sobre a terra Disse Deus a Noé Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé Cã é o pai de Canaã São eles os três filhos de Noé E deles se povoou toda a terra Amém e que Deus abençoe